E galera, olha só quem decidiu baixar, finalmente, o M54, depois de ter sido lançado por um preço horripilante, né, na casa dos 3 mil reais. Hoje, tá custando aí, como você pode ver nesse print que a gente tá deixando na tela, na faixa dos 1.500, 1.600 reais e detalhe em até 10 vezes, tá? Esse preço, pra você depois não vir me xingar aqui, esse preço é dos nossos grupos de ofertas. Quando eu gravo esses vídeos, costuma estar na descrição, né, esse mesmo produto, né, no local que tá pra vender por esse preço. Mas se não tiver, se você tiver no futuro aí, tiver caro, acessa os nossos grupos de ofertas. Mas calma lá, por que ele é tão interessante, cara? Pensa, a gente tem um aparelho com 6.000 mAh de bateria, isso aqui já é assustador. Pra você ter noção também o quão boa é essa bateria dele, ele faz uma média de 16 horas de tela. Ele simplesmente fica quase um dia inteiro com essa tela ligada, assim, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, ligada. E ele continua funcionando, cara. A média dos aparelhos, né, na faixa desse preço aqui, né, dos 1.500, 1.600, é só 11 horas, 10 horas de tela. Aqui são 16, velho. É absurdo demais isso. Só que, ó, nem só de bateria ele é bom. Ele tem uma tela Full HD com AMOLED, né, qualidade máxima, 120 Hz de atualização, 108 megapixels de câmera aqui atrás. A qualidade vocês vão ver aqui quando a gente mostrar pra vocês. Tem NFC, 5G, grava em 4K a 30 quadros por segundo na frontal, na traseira. Cara, se você não conhecia o M54, você vai conhecer agora. Bora lá? E aí, galera? Prazer, eu sou o Gerson. Deixa eu limpar ele aqui, rapaz, porque essa traseira dele tem que ser mochada, ó, bonitona, ó. Esse é um aparelho que chamou muita atenção do mercado, tanto é que a Samsung, ela lançou ele lá fora, em outros países, como é F54, né, pra dar uma diferenciada no mercado. E aí, esse cara tá sendo um sucesso tremendo no Brasil depois que o valor baixou. Mas trase compensa pra você? Tem coisas nele que talvez não vão te agradar. E eu vou te contar nesse vídeo, acredita? Pois é, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, a gente tá esquecendo. E a gente faz um conteúdo de utilidade pública, né? Porque, assim, eu posso muito bem falar desse aparelho e você acha, rapaz, o Gerson aí tá pagando ele não sei quanto pra falar bem desse celular. Mas não. Estou aqui com a minha sanidade intacta que o meu estilo de vida aqui é diferente. Eu quero falar pra você o que ele tem a oferecer e o que é que eu consigo encontrar com outras marcas, né, colocando nessa mesa, que poderiam ser melhores pra você. Tá entendendo? O diferencial desse cara aqui que nenhum outro tem no mercado é a bateria. De resto, tem coisas nele que outros aparelhos da própria Samsung vão ter. Por R$ 1.500 da Samsung, você consegue, às vezes, comprar um A34. O A54, às vezes, aparece na casa dos R$ 1.700, R$ 1.600. Só que, como eu falo pra vocês, esse aqui, nenhum outro da Xiaomi, da Samsung, da Motorola vai ter 6.000 mAh de bateria. Então, esse é o maior diferencial dele. Como eu já falei pra vocês, ele tem uma tela muito boa. Olha lá o leitor biométrico do homem aqui, ó. O cabo RAM aqui, 3, 2, 1, o bicho tá desbloqueado, tá vendo aí, ó? De novo, do ladinho aqui de mim, ó, 3, 2, 1, o homem desbloqueia. Aí, ó, 3, 2, 1, foi. É bem rápido o leitor biométrico dele. Essa tela é muito boa, como eu já comentei pra vocês. Tem proteção Gorilla Glass, 120 Hz, AMOLED e tal. Você percebe também que ele não tem entrada pra fone de ouvido? E isso aqui é um problema, de certa forma. Por quê? Não tem entrada pra fone e não tem proteção IP67. Pois é, talvez você tenha essa dúvida, né? Muita gente fala por aí que ele tem proteção IP67. Por que que é isso, Gerson? Você pode pegar uma chuvinha, né, o celular cai ali na piscina e você pega de uma vez? Você tem uma certa resistência a isso. Aqui não, você não tem certificação nenhuma. Por isso que não faz sentido terem tirado a entrada pra fone aqui, né? Outra coisa, ele possui slot híbrido, você coloca dois chips ou um chip e um cartão. Ele não tem o IP67 e também não tem o som estéreo. Quem é que vai ter isso aí, Gerson? Ou o A34 da Samsung ou o A54. Eles vão ter, a gente já fez vídeo no canal. Por outro lado, em conectividade, o que é que ele tem a oferecer? Temos o 5G, o NFC, Bluetooth 5.3, a bateria de 6.000 mAh e na caixa o carregador de apenas 15 watts, que na verdade ele suporta 25, mas a Samsung na caixa do homem, ó, só manda o de 15. Pois é, já fique ciente. Vai pagar 1.500 nele aqui, fique ciente que você vai gastar mais um 100zinho comprando um carregador. Se você pegar da Xiaomi, o que é que dá pra comprar da Xiaomi por 1.500? Um Redmi Note 12 Pro 4G, talvez, e uma boa promoção 5G. Então, da Xiaomi já pode tirar de jogo, ele é o manda-chuva dessa área. O maior rival deles são os próprios parentes, como assim, Gerson, o A34 e o A54. E como eu falei pra vocês, frente a eles, ele aqui vai ter o grande diferencial na bateria. De resto, o A34 já tem som estéreo e o IP67 e o A54 também. Só que o jogo muda, se eu comparar ele ao A134, quando eu mexer aqui, ó, nessa belezura de câmera aqui. São 108 megapixels, que até no vídeo de comparativo com o A54 eu comentei, galera. Você quer um aparelho focado em fotografia, o M54 é melhor. Quer um aparelho focado em vídeo, o A54 tá com uma otimizaçãozinha um pouco melhor na estabilização. E porque grava vídeo em 4K na wide. Aqui não, só grava em 4K no principal e na frontal. Na wide a qualidade é muito boa. Todo conjunto de câmeras dele é idêntico à do A54. Só no sensor principal que você vai ter aí o sensor de 108 megapixels, que é muito bom. Em câmera, cara, qualquer um outro que você coloque nessa mesa desse homem aqui, ó, não vai bater ele. A não ser o A54 nesses pontos que a gente até pontuou no comparativo que saiu deles no canal. Então, assim, esse aparelho é fora da curva e tem um público específico. Não é qualquer pessoa que vai querer ele, pô. Porque tem gente que vai priorizar o IP67, tem gente que vai priorizar o som estéreo, que sai aqui embaixo e sai aqui em cima. Aqui só sai embaixo, é mono, tá? Tem gente que vai priorizar isso e não vai querer ele. É aí onde eu indico o A54, se tiver uma boa promoção, a gente vai publicar nos grupos de afetos. Mas, 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 coloco um mais bem grande aí, ó. Se você é um caba que não quer nem saber de levar esse celular na tomada e quer um celular com tela maior, e principalmente, tô nem aí pra negócio de, ah, IP67, som estéreo, não sei o que, mas lá, pegue o homem aqui, que o homem é bom. São 6 mil milha... Blanc, bugou aqui, ó. São 6 mil milhares de bateria, que isso é fora da curva, cara. Não tem nenhum outro aparelho nessa faixa de preço que vai te entregar 6 mil milhares de bateria. E o teste de bateria é surreal, são 16 horas de tela, a tela é ligada, assim, direto. Como se você assistisse o quê? É... o filme dos Vingadores, sei lá, cara, 8 vezes, né? Sem parar, com a tela do homem ligada. É surreal isso, cara, é coisa do outro mundo. E eu acho que esse foi o vídeo pra vocês ficarem ligados. É um aparelho que vale muito a pena. Tem a opção mais completa, mas não tem nenhum igual a ele em relação à bateria. Então, o M54 vale muito a pena você comprar, com certeza, se seu foco for bateria e custo-benefício. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Se quiser comprar, vai ter o link na descrição e também dos nossos grupos de ofertas pra você participar e ficar por dentro aí do mundo da tecnologia. Valeu, tchau, tchau, fui!